Música 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 Tá carregando? Tá pegando aí? Vamos, aí eu vou tacar E... 3 1, 2, 3 Música 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 Tem coisa dentro da casa Ah, eu que explodei Música Tá aqui dentro da casa Música 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 Olha aqui Um burrão de gás Música T τα O Teve l выпيد D 18 Música Música L product Música 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 Ah! Não vai! Não vai... Não vai! Não vai! Ele está morrendo, morrendo, morrendo! Caramba! Ele está segurando, morreu! Estou pegando! Estou carregando! Estou carregando! Estou pegando! Estou pegando! Estou pegando! Reload! Porque descais. Estou pegando! Ok... Estou pegando! Ele超ou por cima! Não! Somos! Estou pegando! Eu já ouviu o barmão da direita que ele morreu Eu acho que tem uma witch aqui Ele não se empata em grana assim O lab segredo é ela O que é que eu vou caçar witch Esse aqui Eu não sei Ele está indo Ele está indo Ele está indo Oh, eu estou perdendo Ele não está indo É tudo bem É tudo bem Quem é que ele corre Ele está indo Eu estou indo Eu não sei se está aqui Eu não sei se está aqui Eu não sei se está aqui Muito bom! Beleza! Aaaaaaaaahhhhh Vámonos! Vámonos! Esqueci a gente, não tem nada! Esqueci a gente, não tem nada! Não tem nada! É isso que... Vámonos até três lados! Você está indo para a Conferência? Eu acho que vou tirar o lance lá pra você, mas... Eu acho que você está indo para a Conferência, né? Tá vendo? Como você está indo para a Conferência? Você está indo para a Conferência? E ai, 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 ai Ai, ai, ai Vamos lá Vamos lá Ah, agora O que é isso? O que é isso?